O ex-ministro Anderson Torres, na besta do golpe, foi para os Estados Unidos, foi para a Disney, sextou. Alô galera, eu tenho notícia importante para você, Sapaé. Graças a Deus, hoje é sexta-feira, é vida que segue. Olha, realmente foi pego com a boca na botija e mentindo aqui na CPMI. Eu mostrei um documento, é um documento que chegou até a nossa comissão e esse documento mostra que ele sabia das coisas. O documento era da Subsecretaria de Inteligência da Secretaria de Segurança e dizia Olha pessoal, tem risco de golpe, tem risco de quebradeira, tem a chamada tomada do poder, estão vindo aí. E o ministro resolveu ir para os Estados Unidos. Aliás, lá já estava Bolsonaro e uma turma grande. Faz parte do processo de golpe e depois disso só foram arrumando confusão, fazendo com que uma parte da população brasileira não quisesse respeitar o sistema democrático. Essa é a origem do golpe. Hoje ficou claro e cada vez mais a gente vai vendo dados e elementos que vão levar a isso que a Procuradoria Geral da República também já decretou. Alguns já estão com penas a serem acumuladas assim que terminar o processo judicial de 30 anos de prisão. Imagine esses que foram os autores intelectuais, os que permitiram, os que quiseram armar o procedimento de golpe. O Anderson Torres cestou nos Estados Unidos, mas olha, vai cestar com Bolsonaro em outro lugar.